Verão, Parque Augusta Só que dentro da cidade A forma como elas encontraram de fazer isso Foi escrever na matrícula do imóvel Uma característica dele A característica de que esse imóvel tem Um bosque e que esse bosque é um bosque Acessível ao público E com essa garantia Elas venderam o terreno, por quê? Porque aí elas entenderam que o preço era justo E o negócio consistia em vender um terreno Em que há um bosque público Então todo proprietário desse terreno Tem um terreno com essa característica Um bosque público Quem deu esse bosque pra cidade Foram as freiras ao vender com essa característica E é por isso que os portões Têm que ficar abertos E o parque ser acessível pra população Porque essa posse é da população Não é da construtora Não é da imobiliária E o uso de servidão? Então, o uso de servidão é um nome que o pessoal usa pra chamar e tal Mas tecnicamente é uma inscrição Na matrícula do imóvel É uma característica do imóvel Não é uma servidão pra organizar Servidão é uma coisa parecida Então, não está sendo obedecido Não está sendo obedecido Um direito muito forte Um direito que a população tem De frequentar essa parte da área Como se fosse um parque nacional Meu nome é Guilherme Periceu Sou do Advogados Ativistas E do Organismo Parque Augusta Valeu Verão, parque Augusta Sem prédio E aí